Neste vídeo, apresento uma multiplicação de matrizes. Vamos calcular o produto da multiplicação dessas duas matrizes. Vamos começar observando que essa primeira matriz tem uma, duas linhas e ela tem uma, duas, três, quatro colunas. Então, ela é do tipo 2 por 4, duas linhas e quatro colunas. Observe que a segunda matriz tem uma, duas, três, quatro linhas e ela tem uma, duas colunas. Então, ela é do tipo 4 por 2, quatro linhas e duas colunas. Isso significa que o produto pode ser realizado, já que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Nós só podemos multiplicar as matrizes quando o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E o produto, professor? O produto vai ter um número de linhas igual ao número de linhas da primeira e um número de colunas igual ao número de colunas da segunda. Então, a gente já pode dizer que o produto vai ser uma matriz do tipo 2 por 2. Vamos fazer um esquema aqui para preparar a nossa multiplicação. Então, a gente vai fazer essa multiplicação já sabendo que a matriz produto ela é do tipo 2 por 2. E aí, professor? Como proceder? Agora, a gente vai selecionar aqui a primeira linha e aqui a gente vai selecionar a primeira coluna. Veja só como eu vou operar. Uma vez 1 é 1, eu escrevo aqui. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Aqui está. 5 vezes 3 é 15. Então, eu coloco aqui mais 15. 0 vezes 1 é 0. Eu coloco, então, mais 0. Eu terminei com a linha 1 e a coluna 1. Agora, eu vou trabalhar com a linha 1 e a coluna 2. Veja só. Linha 1, coluna 2. Vou obter o elemento que vai ficar bem aqui, na linha 1 e na coluna 2. Veja só como eu vou operar. Uma vez 1 é 1. Aqui está. Menos 1 vezes 1 é menos 1. 5 vezes 1 é 5. Então, eu escrevo mais 5. 0 vezes 1 é 0. Então, eu escrevo mais 0. Beleza. Terminei aqui com a linha 1 e com a coluna 2. Agora, eu vou fazer algo totalmente semelhante com a linha 2 e a coluna 1. Dessa maneira, eu vou obter quem fica aqui, na linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Acompanhe os cálculos. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 2 é 6. Então, eu escrevo mais 6. 7 vezes 3 é 21. Então, mais 21. 1 vezes 1 é 1. Então, mais 1. Agora, terminei com a linha 2, coluna 1. Vamos, em seguida, trabalhar com a linha 2, coluna 2. Trabalhando com a linha 2, coluna 2, eu vou obter esse elemento aqui, que fica na linha 2, coluna 2. Observe como eu vou fazer os cálculos. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 1 é 3. Então, coloco aqui mais 3. 7 vezes 1 é 7. Então, mais 7. E, finalmente, uma vez 1 é 1. Então, mais 1. E a gente já está muito perto de poder escrever a nossa matriz produto. Na verdade, a nossa matriz produto já é essa daqui. Mas a gente vai escrever de uma forma mais simples, né? Basta para tanto que a gente realize esses cálculos aí. Acompanhe comigo com cálculo mental. 1 menos 2 é menos 1. Menos 1 mais 15 é 14. 14 mais 0 é ainda 14. Aqui está. Agora, 1 menos 1 é 0. 0 mais 5 é 5. 5 mais 0 é ainda 5. Bem aqui. Próximo. 2 mais 6 é 8. 8 mais 21 é 29. 29 mais 1 é 30. Aqui está. Finalmente, 2 mais 3 é 5. 5 mais 7 é 12. 12 mais 1 é 13. Então, o nosso produto já está determinado. É essa matriz aqui do tipo 2 por 2. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Tchau.